Nesta noite o amor chegou Olha as estrelas Chegou pra ficar Os grandes reis do passado olham por nós lá das estrelas Deixa a música te emocionar Com a trilha sonora de O Rei Leal Disponível no seu aplicativo de música preferido E eu também Assista ao filme hoje nos cinemas